Fala galera, aqui quem fala é o engenheiro agrônomo Andrew Fultman do canal Planta Orquídea Sem Mistério e do blog Orquídea Sem Mistério, agora vamos aqui com a série do Figo, vocês lembram daqueles primeiros vídeos falando do cultivo, introdução, depois poda, depois da desbrota e adubação? Pois bem gente, olhem como está agora aqui já em setembro, começando as primeiras frutificações conforme o esperado, muito vigorosas as hastes, Mas, nessa época agora, a umidade e o calor começam a aumentar e se não cuidar, a ferrugem, que é praticamente uma das únicas doenças importantes da figueira, do figo, pode começar a atacar Principalmente em região de muita chuva e muito calor, a ferrugem pode atacar Essa planta aqui, ainda não tem ferrugem, mas, agora começando a aumentar a umidade e o calor, a ferrugem fatalmente vai atacar Então, para prevenir que essa ferrugem ataque as folhas e comece a deixar a planta feia, prejudicada, eu vou fazer a prevenção E como é que a gente faz essa prevenção, pessoal? Que é, basicamente, um dos poucos tratos que a gente vai ter nesse período de crescimento do figo Que é, basicamente, aplicando calda bordalesa Podemos fazer essa aplicação umas duas vezes por mês É o suficiente para a gente estar prevenindo o ataque da ferrugem Se já estiver tendo um ataque mais intenso e tudo, podemos aplicar quase toda semana De 10 em 10 dias, podemos estar aplicando a calda bordalesa E, para quem não sabe sobre a calda bordalesa, vejam no vídeo que vai estar linkado no canto superior direito do seu vídeo Certo? Pois bem, eu já preparei aqui a calda e agora eu vou fazer a sua aplicação E, basicamente, é isso que eu falei Só tem esse tipo de cuidado No mais, é rega, manter a planta hidratada, não deixar falta água E a adubação orgânica periódica A cada 3, 4, 5 meses Dependendo do seu regime de adubação, certo? Pois bem, farei a aplicação para vocês agora, para vocês verem E, pronto Então, é basicamente isso Agora aqui, eu aplico na planta toda Inclusive, na parte de baixo das folhas também Não só em cima, como embaixo Toda a planta, tronco, tudo A ferrugem, ela começa a manchar as folhas Geralmente embaixo E, quando o seu ataque é muito intenso Ela provoca a queda das folhas A desfolha E, sem folhas, o figo Deixa de produzir ou produz menos Então, a planta fica mais fraca A ferrugem não mata o figo Mas, deixa ele enfraquecido Produzindo menos Então, essa aplicação é fundamental, pessoal Certo? Então, é isso aqui Espero que tenham gostado E, até mais com a colheita dos figos agora, pessoal E com ele maior Valeu? Se gostaram Deem aquele joinha E, até a próxima, pessoal Fui!